Agora vai tomar a quinzinha Agora vai tomar a quinzinha De brancolinho E ele vai tomar a pão agora Bota a cerveja Bota a cerveja Vem aí se tá perto Bora gordinho Pegou? Hã? No meio Agora bora Assim não A gente tá pegando só A gente tá pegando só Tem que olhar Vem Na sua vida Te fazer mais feliz Só a gente Para A cada se vê É coisa que eu perco Descer E será que você não merece Eu tenho Eu tenho E disse o meu amor Eu quero você pra mim Agora Eu te amo tanto Não deixa Eu não me deixo assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu vou te procurar, abrir meu coração, pra você entrar, quando o sol vai ver. Eu vou te procurar, abrir meu coração, pra você entrar. Eu vou te procurar, abrir meu coração, pra você entrar, quando o sol vai ver. Eu vou te procurar, abrir meu coração, pra você entrar, quando o sol vai ver. Eu vou te procurar, abrir meu coração, pra você entrar, quando o sol vai ver. Eu vou te procurar, abrir meu coração, pra você entrar, quando o sol vai ver. Olha a parte do amor O amor Que a gente levantou O amor Queria ter fim de arruar Eu quero nos ver O amor O amor O amor O amor O amor O amor Música 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 Quero virar do teu lado pra mim Eu não sei o que você vai me amar Você que você me ama Meu coração me espirou, mas você me quer Eu não sei o que você me ama Você que eu te amo Meu coração me espirou, mas você me ama Eu não sei o que 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 você me ama Abertura 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 O teu amor, o teu amor, me faz sonhar Ser que ver, eu não sei onde encontrar O teu amor, o teu lugar A estrela do céu, eu vou te dar Desde o seu sabor de mel Pra nossa vida, pra nossa saúde, amor Ele é salva, ele é salva Ele é salva, ele é salva, ele é salva Abençoar É que eu quero ver você Abençoar O teu amor, o teu amor 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 Você quer me julgar E a felicidade Você vai viver Você vai cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Desde o seu sabor de mel Eu vou cantar Eu vou cantar E a felicidade Eu vou cantar 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 Mais uma vez eu não prazer Eu vou cantar 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 Mas achei, procurei pela cidade, peguei com paixão, Eu cheguei tarde, compara o seu coração. Eu já me pedi que eu não vou dar dor, Se eu abraço o seu amor, o pai me perdoa, Me perdoa, me irai, eu cheguei em casa e não há mais. Vamos sobreviver, que a dor é a nossa, A raça eu vou adorar, me traga, Valeu, valeu, valeu. Música Música Eu não posso me pensar em te perder Eu confesso que te amo o meu amor Olha nos meus olhos Você não sei me ver O que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Você nasceu pra mim Olha nos meus olhos Você não sei me ver Eu não sei a minha Eu não sei o que está acontecendo Você nasceu pra mim É o seu bebê Olha a sua mamãe Olha a sua mamãe Olha a sua mamãe Olha a sua mamãe A minha garganta está seca A minha garganta está seca Ela fez, tá bom, vou chamar Ela está reclamando A minha garganta está seca Para a minha garganta é uma garganta Eu? Eu? É meu irmão Ocorfim É meu irmão É meu irmão É meu irmão A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu gostaria de ouvir a ação hoje, não vai subir comigo na luz que eu roubando. Ei, não me diga que você ia ser, e na chuva que eu ia ser. E você, é uma décima, é a nossa dor, é a paixão de nada. E você, é uma décima, é a nossa dor, é a nossa dor, é a nossa dor. E você, é uma décima, é a nossa dor. E você, é uma décima, é a nossa dor. E você, é uma décima, é a nossa dor. E você, é uma décima, é a nossa dor. E você, é uma décima, é a nossa dor. E você, é uma décima, é a nossa dor. E você, é uma décima, é a nossa dor. E você, é uma décima, é a nossa dor. Vai virar, não vai virar. 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 Aaah, aaaah, aaaah Até Salv "..he amor é teu Até vai ser buscando a ela Música 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 Vou me dar de você pé, eu vou sujar, seu nome não é esqueci Eu vou sujar, seu nome não é esqueci Eu falei, já falei, eu vou sujar, seu nome não é esqueci Eu vou sujar, seu nome não é esqueci Um dia de mim, um dia de mim CIDADE NO BRASIL Olha, ele tá só conversando na minha entrada Tá só conversando na minha entrada Não, não tem nem ouvir, acho que é só conversar Não, não tem nem ouvir, acho que é só conversar Não, não tem ouvir, acho que é só conversar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?